Olá inscritos ou não inscritos do canal Na Mirra do Futebol, eu sou o Leno e o assunto agora é a derrota do Atlético Mineiro, o sufoco que passou contra o esporte mas o placar agregado do primeiro jogo deu a vantagem ao Atlético Mineiro que avançou para a próxima fase, o esporte bem arrumadinho consegue incomodar Levante Esportivo analisa o jogo do Atlético Mineiro contra o esporte as análises do jogo, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer se inscreva e vamos para o vídeo A atuação ruim e eu dou os parabéns também porque até fazendo uma comparação com o nosso tema anterior, que foi a coletivo Tom do Antônio Oliveira é que nos falando sobre o que aconteceu no jogo o jogo gente, o jogo é jogado, o jogo é uma obra viva, as vezes você foge do teu controle os times não são obrigados a sempre jogarem bem não dificuldades são impostas, há ali dois times um tentando dificultar a vida do outro e os dois tentando jogar da melhor maneira então o Milito falou sobre o jogo, não falou sobre problema físico, sobre chuva, sobre calor, sobre gramado, sobre vento é jogo, então o Atlético jogou mal, o Atlético poderia ter perdido, é legal um técnico falar isso e valorizando o que o adversário fez de melhor e que foi capaz de superar o time dele que é melhor que, a gente sabe que o Atlético é um time melhor que o esporte mas foi superado ontem pelo esporte, por quê? o Milito explicou, é simples ninguém é aquele cabeça de técnico para isso não, pelo menos eu não o ninguém eu tiro, tiro ninguém, mas eu não vou pedir cabeça de técnico porque jogou mal uma partida ou porque vem de duas derrotas, cada jogo tem o seu contexto próprio e o Milito ontem foi muito feliz uma das informações que a gente recebeu sobre o Sosso Cabral quando ele chegou ao Brasil é de que ele é filho de uma educadora e tem uma admiração pelo Paulo Freire não sei se, eu não sei não, acho que tudo isso se junta também nesse desejo de aprender português porque também é um cara que quer se comunicar é justamente o que a Jéssica e o Ebalo estavam falando é um cara que quer se comunicar com a torcida, quer passar suas ideias da melhor forma possível Barreto, você conhece pernambucano e sabe como a gente é metido não ia deixar passar essa, Paulo Freire que é pernambucano o mundo começou onde mesmo, Cabral? exatamente, exatamente, o Rio Capibari está aqui para comprovar isso o Paulo Freire que é pernambucano, então evidentemente que isso foi muito tema aqui já de conversas com o Sosso e tudo mais e assim, o Sosso ele é da escola do, rapaz, fugiu o nome dele agora do treinador maravilhoso do Bielsa? do Bielsa, exatamente, ele é da escola do Bielsa e assim, a ideia de jogo que o Bielsa tem ela também traz muitas variáveis então, existem muitos técnicos que são da escola do Bielsa alguns são bons, outros não tão bons alguns jogam de uma forma, outros de outra mas não é exatamente isso que eu queria me ater nesse momento é que o Bielsa é um técnico muito preocupado com essa margem do clube com essa margem da cidade que ele está trabalhando e o Sosso me parece também ter muito foco em relação a isso então, assim que ele chegou aqui, ele procurou um professor de espanhol, português e está aprendendo a falar português se esforça muito, ele é muito gentil, inclusive, nas coletivas ontem, chegou a pedir desculpa porque demorou a começar a coletiva dele ele chegou a dar um palavrão uma vez, assim, em tom de revolta com ele mesmo porque ele esqueceu uma palavra em português ele estava aprendendo essa palavra e ele esqueceu e na coletiva ele acabou desabafando ali então, ele tem muito essa preocupação também do lado social do lado de como o esporte se comporta de qual o histórico do esporte de como a torcida vê o seu clube que é muito atrelado aos pensamentos do Bielsa então, ele tem muito isso e ele está trazendo um pouco disso para cá e acho que o mais interessante, Barreto, que ele está trazendo é essa forma como o esporte vem jogando porque a gente meio que se acostumou aqui em Pernambuco e falando especificamente do esporte a ter treinadores nos últimos anos que eram muito preocupados em tornar a equipe competitiva em formar uma equipe muito sólida alguns foram bem, outros não foram tão bem assim mas o pensamento era sempre o mesmo sabe, de um esporte mais acuado de um esporte mais limitado de um esporte sem coragem e o Sosso veio para, de repente, acabar com essa questão porque o jogo do Sosso é muito corajoso você vê, contra o Havaí ele jogou com dois jogadores a menos teve uma expulsão no primeiro tempo outra com 15 minutos, 18 minutos no segundo tempo e ele tirou o volante, colocou o volante tirou dois pontas e colocou dois pontas sabe, quando na verdade, assim, a gente sempre imagina que o cara vai tirar um ponta vai dobrar a lateral vai colocar um zagueiro a mais e ele não fez isso o esporte acabou perdendo o jogo depois porque é muito difícil você conseguir segurar da forma como o esporte estava segurando mas o time se defendeu bem o Havaí passou mais de 30 minutos sem dar um chute na direção do gol sem o Kaique França fazer nenhuma defesa mesmo com dois jogadores a mais em campo contra a equipe, vários jogos que ele já usou o volante como zagueiro para poder tirar um zagueiro e colocar mais um atacante já terminou jogos com 5, 6 atacantes e o time não se desestrutura já teve muitos defeitos tem muitos defeitos ainda mas nenhum desses defeitos passa pela coragem pela ousadia dele então, ao mesmo tempo que ele consegue montar uma equipe muito forte na marcação que rouba muita bola que trabalha essa marcação muito alta ele também é extremamente corajoso e tentou fazer o mesmo contra o Galo lá em BH como eu falei anteriormente ele não conseguiu porque o Galo se impôs do mesmo jeito que o Galo ontem certamente tentou jogar como joga sempre de forma ofensiva mas ontem foi o esporte que não deixou o Atlético jogar na Argentina os técnicos foram durante muito tempo divididos entre menotistas Cesar Luiz Menotti morreu há pouco tempo, aliás foi esse ano aqueles que privilegiam o jogar bem para ganhar associam as duas coisas e bilardistas aqueles que querem é ganhar o jogar bem para eles fica em segundo plano os bielcistas apareceram como uma terceira vertente não sei se o Milito já declarou a sua filiação, Bonucci mas enfim a gente sabe o que a gente viu até agora é que ele é um técnico muito intenso e que agora vai passa pela primeira vez por esse período de explicar o que não deu certo pois é eu não me lembro dele ter declarado não mas o que ele sempre deixou muito claro desde que ele chegou é que o futebol dele é um futebol de posse de bola e de muitas jogadas ofensivas acho que tem mais a ver menos notícias talvez com isso então assim e sobre o que deu errado ontem por mais que ele não tenha também falado sobre os desfalques por exemplo porque ele não gosta de falar do individual ele sempre fala do coletivo a gente sabe que fez diferença também então o Milito ele também está com crédito com a torcida porque foi um jogo ruim perto de outros 13 jogos que o Atlético jogou bem porque como o Cabral até já tinha observado mesmo na derrota anterior que foi para o Penharal o Atlético não jogou mal acho que foi a primeira apresentação de fato ruim do Atlético sob o comando dele mas que ainda tem crédito com a torcida e se você for parar para pensar em termos também de objetivos ele está conquistando ele chega e em muito pouco tempo é campeão mineiro e dentre as metas do Atlético para essa temporada estavam classificar pelo menos até as oitavas para a Copa do Brasil e para a Libertadores essas duas classificações ele já conseguiu Maria Cláudia Bonucci Cabral Neto muito obrigado pela participação de vocês no Redação é isso aí Atlético Mineiro perdeu mas está classificado parabéns ao Galo por mais uma etapa da Copa do Brasil precisa melhorar porque ainda tem compromissos na Libertadores e campeonato brasileiro começa agora no começo de junho não pode vacilar porque esse campeonato é muito rápido cochilou o cachimbo deixe seu joinha o seu like para ajudar o canal crescer se inscreva e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.